Pessoal, estamos morrendo de medo, gente, sério, estamos aqui sozinhas, a Hilary, estamos assistindo televisão, estamos vendo novela e do nada começamos a ouvir passos de gente andando no quintal, na varona e batendo aqui na janela. Gente, sério, estou morrendo, morrendo, morrendo de medo, estamos aqui no quarto da Lari, já fui lá para a sala, já acendi a luz que eu morro de medo, gente, não sei se tem que acender a luz, ou se tem que apagar a luz. Gente, o Flávio não está aqui, como vocês sabem, né, o Flávio, achei que a porta estava aberta, mas está fechada, o Flávio não está aqui, gente. Gente, o Flávio não está aqui, ele saiu, e mesmo se estivesse aqui, ele não estaria aqui dentro, eu botei para dominar na rede, lá fora. Clarissa, está na porta, tem alguém tentando abrir a porta. Tem alguém tentando abrir a porta, Clarissa, está fechada. Apagou a luz, apagou a luz, Clarissa. Vê se o telefone está funcionando ali. Não, se apagou a luz, o telefone está funcionando. Não, você apagou a luz ali. E agora, Clarissa? Não sei, mas eu cometo. Gente, venha para cá. Venha para cá, Clarissa, e agora? Não sei. Será que é mais de uma pessoa? Quem é? Quem é? Gente, é alguém para fazer uma maldade, porque quando ele pergunta quem é, ele não responde. Quem é? E agora, Clarissa? Não, eu estou com medo. Ah! Está janela aberta, Clarissa? Não, não, não. Eu estou com medo, quer ver se eu tinha alguém ali. Tem que ver se está aberto, Clarissa. Quanto, pai? Larissa? Larissa? Estou mexendo aqui nas coisas aqui, ó. Olha o barulho. Ai, que barulho horrível. Cuidado, Clarissa. Cuidado, Clarissa. Ai, não pode ter nada. Ai! Larissa, quando teu pai chegar, você mostra esse vídeo para ele. Cara, ele não vai acreditar se você falar. Tá, se torna, Larissa. Enquanto teu pai chegar, você mostra esse vídeo para ele. E a luz que não volta mais. E agora? Não fala mais nada. Não fala mais nada. Quem é? Larissa. Quanto o pai chegar, você vai ter que mostrar esse vídeo para ele, Larissa. Estou falando sério. Estou dando toda a barriga. Deixa eu ver. Se for brincadeira, dá para você parar, por favor? Porque senão eu vou chamar o Flávio, hein? Larissa, acorda teu pai. Acorda teu pai. Pai, que o Flávio está vindo aí. E acorda, Larissa. Estou falando que está aqui. Não estou ligada, mãe. Mãe, que Jesus. Estou ligada mesmo. Como assim? Estou ligada pelo lado de fora. Isso não está funcionando, não? Não. Gente. Esse negócio não está funcionando, olha. Ai! Ih, voltou do nada, mãe. Prendi até. Que susto. Parou. Olha, já fui para a Lara. Assim que o pai dela chegar, a gente mostrar esse áudio. Esse vídeo. Mostrar esse vídeo. É assombrando a gente aqui. A gente não sabe se ela passou, o que é. Só sei que eu tento entrar. Olha, Larissa. Alguém? Você quer que eu peguei a brincadeira? Não pare, só vai ficar na hora. E para o melhor tempo da rede. Só se for isso. Isso não é normal, mãe. A trezeira de ligou sozinha de novo. Ai, voltou. Gente, a trezeira de ligou e ligou sozinha. Larissa, como é que pode o negócio desse, Larissa? Larissa, como é que pode o negócio desse? Eles vão ligar e desligar sozinha? Ai, mas não sei. Gente, a trezeira de ligou e desligou sozinha. Quem é? Cara, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu vou lá fora. Isso, mas o Lucas já que me faz umas posteiras. Larissa, a gente tem que saber quem que é, Larissa. E se foi o teu pai que pagou alguém para vir aqui fazer medo na gente? Para achar que ele tem que ficar aqui dentro, ele é f***, então... Quem é? Olha a situação da... O que foi, Larissa? Ah, eu tô com medo. Eu também. E agora? Gente, acabou o li de novo. A trezeira de ligou de novo. Ai, ai, ai. Vamos ficar quietinho aqui, tá? Sem falar nada. Vamos trocar... Pessoal, vamos tentar ficar quietinho isso aqui. Porque não tá adiantando a gente perguntar quem é. Cachorro. Olha, de novo, senhor Luiz. Cachorro com salatinho. Tá latindo o cachorro? Aperta o celular, Larissa. Liga pro teu pai. Olha que ser. Põe a internet. Põe a internet? Liga no chip, tu tá em crédito? Põe a internet. Cadê, Larissa? Ai, caramba, menina. Como é? Oi, gente, o que é isso? O que é isso? Isso não tá parecendo a pessoa, não. Sabia? Flávio. 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 Vamos dormir aqui na sala de novo, porque tá muito difícil. Estamos com muito medo. E... Agora parou, pessoal. Parou. Quando o Flávio chegar lá, você vai mostrar esse vídeo pra ele. Porque ele não tá aqui. Ele deve estar com raiva também, que a gente colocou ele pra dormir na rede. Bom, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se acontecer mais alguma coisa, eu venho aqui filmar pra vocês. E estão morrendo de medo, gente. Sério. Eu tenho mais vídeo aqui. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.